Voltamos com o seu estilo de vida e agora é hora da gente saber como que foi o desfile, os desfiles mais vadalados dos últimos tempos no São Paulo Fashion Week. Eu recebo hoje Carlin Xavier, ela é assessora de moda e inclusive eu digo pra vocês, vou confessar pra vocês que ela é a minha assessora de moda também. Então todos os looks que vocês veem do estilo de vida, todos os dias diários, a gente vai postando nas nossas redes sociais também, vocês comentam, vocês gostam, às vezes não gostam tanto assim, é tudo responsabilidade da Carlin, viu? É só puxar a orelha dela ou então parabenizar também pelo look que ela fez no dia. Bom dia! Bom dia, um prazer estar aqui. E agora a gente conversa então sobre esse sonho, é a primeira vez que você vai ao São Paulo Fashion Week? Sim, no São Paulo Fashion Week sim. No São Paulo Fashion Week sim, eu já tenho um bom tempo no ramo da moda, já fui pra outros eventos fashion do Brasil, mas o São Paulo Fashion Week na missão sim, eu já fui pra um desfile há uns 5 anos atrás no São Paulo Fashion Week, mas é um evento muito bacana. A gente foi na missão do Sebrae esse ano, que eu sou a presidente do Cabedal de Criadores, que é a associação de estilistas aqui do Amazonas, né? E o Sebrae ele nos apoia. Então nós fomos assim pra vários, fomos pra palestra do Paulo Borges, que é o dono do São Paulo Fashion Week, entendeu? Nós fomos pra Natura visitar, que ela era patrocinadora, nós fomos na fábrica da Natura, que é incrível, altamente sustentável, né? Agora antes de a gente saber tudo o que aconteceu lá, conta pra mim sobre o sonho, sobre realização, porque acredito que seja o sonho de muitas pessoas que trabalham com moda conhecer o evento mais badalado, ou um dos eventos mais badalados relacionado à moda, né? Como que foi pra você estar no São Paulo Fashion Week? Você chegou lá e você falou, meu Deus, eu tô aqui, e aí começou a postar as fotos no Facebook, no Instagram, e aí usa a hashtag SFW e a Carlinha toda antenada, sabe, gente? Ela vai postando mesmo nas redes sociais, ela conta a vida dela nas redes sociais. Como foi quando você viu que era o momento que tava acontecendo, que tava acontecendo aquilo ali na sua vida? Então, é muito glamour, né, gente? É uma overdose de moda, eu falo, porque desde o início, desde quando você sabe, já tem aquela empolgação, né? Aquele êxtase, nossa, eu vou pra um evento que ele é o quinto maior do mundo, né? Então você pensa, você trabalha com isso, então você... E quem trabalha com moda trabalha com sonho, isso é fato, né? A gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com nos ver fazendo uma coisa, ser visto fazendo aquilo ali, então quando você chega e vê pessoas que você admira, né? Tipo, estilistas, blogueiras, né? A Camila Coutinho, um mara, muito legal, a gente foi conhecer pessoalmente. Glória Calil, que eu sou super fã, tenho todos os livros dela, né? E sempre fala dela mesmo. É, eu sou muito fã, porque eu acho ela muito chique. Mas ela tem bom gosto também, é um nome muito forte na moda, né? Então quando você vê os desfiles também, aqueles desfiles que a gente só vê em revista, só vê, né? Na TV, e você vê aquilo ali acontecer, então você realmente fica muito feliz, eu me senti muito feliz estando ali, adorei, né? Espero ir todas as vezes que eu puder. Achei sensacional o São Paulo Fashion Week, que é um evento que é muito vitrine, né? Não tem a parte comercial, o business, que nem o Fashion Rio, né? O Minas Trend Preview, que são outros eventos de moda do Brasil, que são muito fortes também. Mas assim, é uma vitrine porque só tem os desfiles, né? E vários patrocinadores, a exposição dos produtos e tudo mais, mas muito badalado, tá gente? De uma forma muito feliz, eu tava comentando aqui, que você realmente se sente feliz ali, né? Um pessoal bonito, quem tá na moda realmente é bem descontraído, bem feliz e tudo mais. Então assim, é um evento muito contagiante. Você sai dali realmente acreditando que você pode fazer as coisas acontecerem, né? Porque todos ali mostram que as coisas podem acontecer. Porque tem muito trabalho que envolve um desfile, existe muito trabalho. O Paulo Borges, que é o dono do evento, né? Que se programou 30 anos pra ter o sucesso que ele tem hoje. E em 3 anos já teve o sucesso. Então, ele sempre renova, nós fomos pra palestra dele e você vê que ele realmente acredita naquilo e é muito feliz com aquilo que nem nós, estilistas, produtores de moda, assessores de moda, design de moda, acreditamos. Então, nós vemos a possibilidade de acontecer de uma forma bacana e estando ali é muito empolgante, gente. É mara. E é interessante porque a moda é muito do que você é, né? Então, quer dizer, você deve ter visto diferentes tipos de estilo em um lugar só e todo mundo conversando, todo mundo trocando informação, mas ainda assim eram estilos diferentes. Não, com certeza, gente. Como diz a minha amiga Glória, né? Glória Calilma. Eu super conversei com ela lá. O que que acontece? Moda é oferta, né? E estilo é escolha, né? Então, você tem a oferta ali, você tem a oferta da moda, do comércio e tudo mais, mas você tem seu estilo. Então, o seu estilo é a sua escolha do que você está sendo ofertado ali. Então, realmente, é encaixado, né? Vai encaixando conforme o que você vai se sentir bem, conforme o que te favorece, né? Tem que te favorecer de alguma forma, tem que estar bonita naquela peça, né? Eu acho que isso encaixa muito, às vezes, a pessoa é linda e usa um look nada a ver e aí mata ela, né? E, às vezes, a pessoa nem é tão bonita assim, mas ela bem vestida, ela bem... E ela fica uma gata, né? Então, gato, né, gente? Não vamos excluir rapazes. Então, assim, é essa a história. No São Paulo Fashion Week, gente, a gente via cada coisa, assim, sabe? Realmente ali... Nunca usariam, então super usariam. É, coisas assim que, nossa, aqui é o momento de usar uma meia rasgada, entendeu? Aqui é o momento de usar, né, um casaco enorme e aqui é o momento de realmente ousar. Então, a gente viu muito esse estilo do ousado, também muito estilo do clean, né? Porque a maioria dos estilistas e produtos... Os estilistas mesmo, eles são mais clean, eles são mais light. Geralmente, o é preto, o é branco, né? Eles não são muito... Você pode ver que tá todo mundo produzido, né? E tudo mais, mas aquele que tá mais bagunçado ali, que tá mais na loucura, é o estilista, geralmente, porque ele vê muita informação e, às vezes, ele opta pelo mais clean. Mas, assim, também tem, né, o pessoal que vive pra isso, né, os assessores de moda, os produtores de moda, as blogueiras, os artistas que compareceram ali, você viram, você vê que realmente eles se vestem de uma forma mais oi, né, como a gente fala, pelo fato de realmente vender de alguma forma pro público o seu estilo, né? Porque, como eu falei, eles vendem ali o seu estilo, mostram, né, o seu estilo. Então, é um local que você vê muita coisa bacana. Agora, vamos começar. Conta pra gente o que que você viu, assim, que você olhou e falou, Meu Deus, não acredito que essa vai ser a tendência e que é isso que tá vindo com tudo. Ou então, porque dizem que os assessores de moda, ou então as pessoas que estão ligadas à moda, tem um pouco de vidente ou, então, um pouco de bola de cristal, né? Que tá pensando aqui, ai, não, mas eu acho que o verde, na próxima temporada, vem com tudo. E aí, quando veio, o verde realmente veio. Existe alguma coisa que você já tava pensando, que já tava no seu pensamento, ou então já tava na sua construção de ideias, e quando chegou lá, foi confirmado que realmente tá vindo com tudo? Então, gente, hoje, pra vocês terem noção, o mundo, ele tá em constante mudança, o clima, né? Então, o que que mudou e que vai mudar, que a gente fala que vamos entrar na geração até a geração Z, né? Antes dos eventos eram formados de moda, é primavera, verão, outono, inverno, né? O São Paulo Fashion Week lançou por número, né? Você pode ver que esse ano não era São Paulo Fashion Week, primavera, verão. Era São Paulo Fashion Week número 41. Por quê? Porque não existe mais, praticamente, primavera, verão, outono, inverno, né? Você pode ver que o clima tá muito louco, né? Existe aquele... não dá, tá muito uma hora, né? Você vai pra São Paulo mesmo, amanhece super quente, aí dá meia hora depois, tá um gelo, entendeu? E daqui a pouco tá chovendo, e aí daqui a duas horas tá um sol, mara. Então, assim, é, tá complicado, né? Então, eles vão colocar agora, pelo menos o São Paulo Fashion Week lançou essa tendência. Eu acredito que vai ser dessa forma pra todos, né? Então, assim, agora vai ser por número as edições. O Paulo Borges já deixou isso bem claro lá pra gente. E a gente foi pra uma palestra da WGSN, né? Que são os estudiosos da moda do mundo, né? Então, assim, só pra te ter noção, eles explicam as tendências, comportamento, mercado. Tudo isso eles explicam pra gente. E o que vai cinco anos, gente? Já começou agora. Sustentabilidade, tá? É o que vai bombar. Eles colocaram muito claro que não somos nós que mandamos na natureza, e a natureza que manda na gente, entendeu? Então, a gente não vai viver em prol da... Não é a natureza que vai viver, mas pra gente. É a gente que vai viver em prol da natureza, entendeu? Porque eu achei uma sacada incrível, né? Porque, querendo ou não, a gente tá aí nessa situação climática e tudo mais por culpa, né? Da gente. Então, eles mostram lá que a natureza tá aqui há milhões e bilhões e bilhões de anos, né? Que já acabou com... destruiu já, né? Como se diz, nações, né? Criaturas até mesmo. E que a gente tá aqui agora e ela tá com a gente e a gente tá com ela. Então, nós temos que ser bonzinhos com a natureza. E isso enfatiza muito a indústria, né? Mostra pra indústria que a gente precisa dela e tem tudo a ver com a gente, né? Porque quer falar de preservação, a natureza. E falar da Amazônia é só juntar uma coisa e outra, pronto. Praticamente, uma coisa tem a ver... é igual a outra, né? Exatamente. E quando a gente fala de Amazônia, a gente precisa falar de preservação também. Inclusive, a tentativa de educação das escolas e em todos os âmbitos, realmente, é que seja essa. Essa questão da preservação, essa questão de você cuidar do que é seu, de você entender que o nosso sustento vem da natureza. E que a gente precisa aprender a lidar porque ela, realmente, como você tá dizendo, ela sempre esteve ali. Você que invadiu o espaço onde ela sempre esteve, né? Exatamente. E nós, do Cabedal, né? Do Cabedal de Criadores, que somos os estilistas do Amazonas, a gente ficava arrepiado, né? Tinha a Thay e a Onomata, que ela tem uma coleção, né? Que ela é estilista aqui do Amazonas, tá? Gente, sensacional. A coleção dela é altamente sustentável. Então, ela trabalha com tecido sustentável, né? A pintura de arroz. Então, assim, são coisas, são produtos sustentáveis, que não agridem a natureza, né? De forma alguma. E, assim, o fato de eles mostrarem dessa forma, a gente ficava arrepiado. A gente ficava, meu Deus, é o nosso momento, né? Porque, imagina, o Cabedal de Criadores existe há dois anos. Eu sou a presidente esse ano. Então, quando você vê que a moda é ditada pelo São Paulo Fashion Week, né? Ditada ali, a indústria vai começar a pegar isso que você ama, que é essa a nossa intenção. O Cabedal existe pra mostrar os produtos daqui, mas produtos que levam pra parte da sustentabilidade, né? Que é o que a gente aprendeu e é o que a gente quer desenvolver. Você vê que o mundo tá em prol disso. Nossa, a gente ficava arrepiado, assim, nossa, é o nosso momento, a gente tem que mostrar os nossos produtos, né? Tanto é que nós temos a segunda semana de moda esse ano aqui, que somos nós, o Cabedal de Criadores. Gente, sigam, Cabedal de Criadores, arroba Cabedal de Criadores, aquela, né? Que vocês vão ver um pouco do que a gente oferece ali, dos nossos produtos. E não é uma coisinha meia boca, top, entendeu? É alto nível, né? E conhecer um pouco dos estilistas daqui, né? Que, por sinal, tinham set lá no São Paulo Fashion Week. Nós vamos conversar sobre isso, mas daqui a pouco, depois do intervalo, Carly. Carly, até porque ela foi ao desfile do Lilo Vila Ventura, ela também conversou com a Yusana, e além disso, existe uma coleção de uma marca que não é exatamente do Amazonas, mas que tirou também a região amazônica como inspiração pra coleção dessa tendência, a gente pode dizer assim, desse momento. Isso, a água de coco, arrasou, gente, era uma oca, saiu de uma oca, presta atenção. Ela é incrível, gente, se você não saia daí, continua com a gente e envia também suas participações. 92 é o código de Manaus, 9811-4512 é o número aqui da nossa produção. Daqui a pouco a gente volta com mais São Paulo Fashion Week. Não sai daí. Não sai daí.